Olá amigos associados da revista Padaria 2000, meu nome é Fernando de Oliveira, sou o responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, pão mineiro. Vamos aos ingredientes. Farinha de trigo 1000 gramas, água 480 ml, fermento biológico seco 20 gramas, sal 15 gramas, açúcar refinado 120 gramas, margarina bolo 50 gramas, ovos 100 gramas, aproximadamente 2 unidades, reforçador para pão 10 gramas, margarina bolo 300 gramas. Agora vou acrescentar em uma batedeira a farinha de trigo, o fermento, o sal, açúcar e o reforçador para pão. Vou deixar bater em primeira velocidade por 1 minuto. Agora vou desligar a batedeira e acrescentar os ovos a margarina e a água aos poucos deixar bater até obter uma massa lisa e enxuta agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até o ponto desejado Cheguei ao ponto desejado da massa agora vou levar para a mesa e deixar descansar por 20 minutos coberto com plástico após este descanso de 20 minutos vou cortar a massa em pedaços de 300 gramas e deixar descansar por mais 20 minutos e deixar descansar por mais 20 minutos e deixar descansar por mais 20 minutos após o descanso vou abrir a massa com a ajuda da mão vou espalhar a margarina Colocando agora Agora vou dar sua parte Vou abrir novamente a massa. Espalhar a margarina e enrolar o pão. Vou arrumar os pães em uma forma própria para pão de forma tamanho pequeno. Agora vou cortar os pães com o auxílio de uma tesoura. Vou cortar. Sete cortes. Levar para crescer e armar o fechado por um tempo aproximado de 80 minutos. Após o crescimento vou pincelar ovos batidos por cima e em seguida levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 30 minutos. Bom, associados da revista Padaria 2000, a receita pão mineiro está finalizada. Esperam que tenham gostado. Sem que precisar, conte com o DATO 2000. Um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço.